O WhatsApp começou a testar mais uma novidade nesta semana. Na versão beta do aplicativo, o tempo limite para quem quiser apagar uma mensagem enviada agora é maior que o padrão de 7 minutos. Algumas pessoas que já testaram a novidade dizem que dá para apagar mensagens até mais de uma hora depois que elas foram enviadas. O recurso que estreou na versão estável do app no ano passado permite que o usuário apague uma mensagem já enviada para todos os participantes de uma conversa. Ainda não se sabe quando todas as pessoas que usam o WhatsApp poderão experimentar o novo tempo limite de arrependimento.